Você está na poesia digital. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Meu mundo em você, meu mundo em você, sempre foi pautado de adversidade, colorido na fantasia, em sua fina estampa, no fino da felicidade. Nós dois a provocar a tudo e a todos, a todo tempo, na obscenidade, a despirar as luzes explícitas da cidade nua, que dorme em sua serenidade. Vivenciado de prazer e loucura, a cor vermelho do desejo em sua intensidade, o grito da excitância a corromper o sono alheio com veracidade. Meu mundo em você, ressuscita a cada dia, a toda conspiração, pois esse amor nasceu para causar impactos, invejas e alucinações. Você está na poesia digital. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Meu mundo em você. Você está na poesia digital.